Bom dia, povo do mar! Tudo bom com vocês? Este é o nosso primeiro vlog diário aqui, semanal. Vlog diário, porque eu vou gravar durante o dia e vou botar uma vez por semana no nosso canal, entenderam, né? E começando a semana, hoje é uma segunda, resolvi gravar o vídeo hoje e veremos o que vai dar aí durante o dia. Começo meus afazeres caseiros logo cedo, preparei aqui minha água, comprei essa garrafa de um litro e duzentos pra eu ter um controle maior da ingestão de água. Porque eu tinha duas garrafinhas, tenho ainda, né? Duas garrafinhas de meio litro, que aí eu encho e tal, e no final das contas eu não sei quanto de água eu bebi. Então essa daqui vai ficar mais fácil pra eu controlar a ingestão. Vou botar aqui a água pra encher no filtrinho agora. E o meu feijãozinho, que ficou de molho a noite inteira, vai pro fogo. Aí eu vou colocar um alarme no meu relógio, pra eu não ter, né, a chance de queimar esse feijão, esquecer, ir trabalhar e acabar queimando feijão. Amanheceu um friozinho aqui em Anchieta. Entrou uma frente ontem, aí agora tá um friozinho. Mas é só na partezinha da manhã mesmo, que depois que a gente começa a trabalhar, né, o sangue esquenta, aí eu jogo essa blusa pra longe. Falso já foi pro galpão, não sei o que ele tomou de café da manhã, mas ele tomou, já fez todos os treletos dele, porque a mesa tá bagunçada. Pra ele tá arrumado, né? Aí eu vou dar uma geralzinha aqui nessa mesa e também já coloquei roupa pra lavar na máquina, que semana passada deu pau. Nossa senhora, o desespero da máquina quebrada não recomendo a ninguém. Aí o cara consertou rapidinho e tá aí funcionando. Os cachorros já estão brincando. Hoje eu falei que eu não ia jogar bolinha pra eles e eles entendem, aí estão lá brincando. Os dois cobertores que eu coloquei pra eles dormirem porque tava mais friozinho à noite, olhem onde foi parar. Tudo mais ou menos organizado e agora vamos começar a trabalhar. Vamos, moqueca! Vamos trabalhar, moqueca, vamos! E aí, dona! Oi? Eita! Faço hoje o vídeo é pro vlog da semana. É um vídeo curtinho. Mais ou menos isso. Aí você tá passando óleo pra proteger? É que eu vou... Eu não tô usando a máquina aqui. Porque aqui com esse vento sul, vem muita gotícula de água salgada. Aí deposita aqui em cima e começa a canjar. O óleo impede isso. E tem que botar a capa, né? Também. Que a gente esquece. Não, eu botei a capa, mas não passa por baixo. Tá com a capa? Tá. Tá lona ali, ó. Você vai começar a cortar uma peça nova? Vou. Porque não tem largura. Lá tem que fazer uma peça. O meu desafio fazendo esse vlog é que eu tenho que fazer o vlog e, ao mesmo tempo, eu tenho que gravar pro vídeo do próximo domingo. Então, terão coisas que vocês assistiram duas vezes, porque eu não posso deixar passar, sabe? Este é o desafio. Achei um apoio maneiro aqui. Agora, pra colocar o telefone, ó. Eu encaixo ele aqui. Fica na posição certinha que eu preciso. Enquanto o Fausto tá fazendo a madeirinha dele ali, eu vou organizando meu cantinho de trabalho aqui. Último trabalho, a gente terminou no escuro, cansados pra caramba. Aí ficou, sabe? Uns restinhos de cola pra trás que eu tenho que limpar. Por que esse telefone tá estourando? Tá? Tá tudo claro. Tem uma coisa errada aqui nessa gravação. Deixa eu olhar. Aí, eu vou dar uma geral aqui. Repor resina nos potinhos. É isso aí. Eu tenho que passar um... Um olhinho aqui na beiradinha e na borracha da seringa, porque senão ela resseca. E aí, não corre direito. A gente vai fazer um sanduíche. A gente vai parafusar essa peça aqui, ó. Pra igualar aqui por cima. Tá? E depois a gente vai botar outra por baixo. E aqui, tu bota a outra. Então, a gente vai ficar com esse quadrado aqui, ó. Essa parte aqui toda estruturada. O pessoal vai sentar aqui em cima. E essa parte aqui do meio vai toda sair? Isso aqui no meio sai tudo. Daqui pra lá. Aqui é onde vai passar ladriças. Aqui vai ter uns buraquinhos que a ladriça vai ficar toda aqui. Escondida por aqui. Então, aqui a gente vai botar uma peça. Que a gente vai botar também um stopper. Tudo aqui. Preparar direitinho pros cabos ficarem aqui. Aqui embaixo vai ter um lugar pra receber os cabos. Ficar dentro. Tudo desse jeito. Tudo vai ser controlado aqui. O grande e as genuas. Vai ser controlado aqui. Os daguibodos de lado. É isso aí. Então, agora eu vou colar essas pecinhas aqui que estão faltando. Aqui, ó. Que é pra encaixar o compensado por cima. Tem que colocar essa peça aqui num lugar. Até o Eric o fez. Aqui, ó. Ficou bom. Colocar essa peça no lugar de um lado e do outro. E tem mais uns cantinhos aqui em cima que eu tenho que ver onde que vão se encaixar. O serviço será esse. Agora pela parte da manhã. E vamos que vamos! Fala, tá tão bonito. Você tá combinando, Fala. Você tá na paleta do barco. Você vai poder com os velhos, mas... Eu lembro. Aqui atrás. Tchau, tchau, tchau. Gente, eu tô testando esse negocinho aqui que eu comprei na Aliexpress. Mas nem sempre eu acerto o ângulo. Então, paciência aí. Até eu aprender a usar esse bichinho, tá? Tchau, tchau. 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 Amor, Adig, pra mim rapidinho, você tá parecendo sabe quem? O Donald Trump, você tacou de abóbora, a barba tacou de abóbora. Depois do almoço eu vou começar a colar essa parte aqui de cima, esses reforços, aí eu já vou deixar preparado aqui tudo organizado pra depois só entrar com a cola. O mais chato é organizar, então eu já vou deixar tudo organizadinho, depois fica mais fácil. E Fausto tá ali comendo pó. Vai almoçar pouco hoje, hein Fausto? Foi? Vai almoçar pouco hoje, a barriga já tá cheia? A gente começa o dia bem, com a maior disposição, aí vem o serviço desgraçado pra infernizar a nossa vida. Tão vendo essa peça aqui que eu vou ter que botar? Eu não vou poder botar isso daqui pra ficar reto, eu tenho que botar ao contrário. E aí pra você conseguir fazer isso ao contrário, é uma maravilha. Tá vendo como que essa peça tá torta? Porque essa madeira é assim, ela vai pro lugar, vai. Mas a gente se estrepa e perde toda a paciência da fase da terra pra botar ela no lugar. Ó como que tá ali, ó, ó a diferença que tá ali. Aí depois que eu vim com a cola, tenho que vir com as duas pecinhas aqui apertando pra ela ir toda pro lugar. Aí uma coisinha que vocês acham que leva 10 minutos pra fazer, leva uma hora, por causa desses detalhes. Aí você se lambuza toda de cola e por aí vai. Eu já tô ficando nervosa que eu tenho que fazer isso depois do almoço, que eu achei que fosse mais simples. Mas não vai ser. E eu nem vou mexer aqui agora, senão eu vou me perder toda. Deixa pra depois mesmo. Dei uma organizadinha ali pra facilitar o trabalho. Eu vou postar esse vídeo nessa quarta-feira mesmo. Vocês já estão vendo aí que tá fechado? Mas aí os vídeos dos dois domingos que nós gravamos isso daqui, vocês vão ver como foi fechado. E aí vai, vê antes, vê depois e rola. Ah, eu tava tão bem. O mau humor chega, né? Vamos ver se melhora depois do almoço. Normalmente na parte da manhã eu tô super animada. Nossa, trabalho pra caramba. Aí almoço. Depois da parte da tarde minha bateria... Só vai descarregando e nada carrega. Impressionante. Impressionante só dormindo. Mas é isso. É a vida real. Um saco. Um saco. Nem tudo está perdido. Dorama que eu tô assistindo há um tempão. Finalmente o casal. Finalmente o casal se beijou. Olha essa cena linda, gente. Não tem como melhorar. Não melhorar o almoço assistindo isso. Olha que fofura. Aê! Aê! Sanhou! Uhul! Conseguiu! Normalmente eu faço almoço assistindo Doramos. É o único tempo que eu tenho. Meu ventiladorzinho tá aqui, ó. E agora vamos cozinhar. Um feijão novinho pede uma salada de tomate e ovos. Não há necessidade de mais nada. Isso daqui é uma delícia. Não há necessidade de mais nada. Mas é que eu vou fazer o vosso que eu tenho. Ahahah. Aê! Não há necessidade de mais nada. Ahahah. Aê! O que eu tenho. Ahahah. E aí! Ahahah. 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 E ela preferiu ficar sozinha ou já tem um outro bem Se ela me deixou a dor é minha, a dor é de quinto É o meu troféu, é o que restou É o que me aquece sem me dar calor Se eu não tenho o meu amor, eu tenho a minha dor A sala, o quarto, a casa está vazia, a cozinha, o cobertor Se nos meus braços eu anuncio, a minha dor é minha Estão vendo ali a madeira como ela está fora do lugar? Como ela está torta? Aqui atrás eu consegui colocar Comprimir e a bichinha está no lugar Agora Eu tenho que fazer o mesmo aqui O degrau está grande Mas vai Aqui, ó Eu coloquei um plásticozinho para não colar essa peça Nessa, né? Porque vai esborrar cola De um lado E do outro Agora eu venho aqui Apertando E olhem como que a madeira vai para o lugar Não tem mais aquele degrau Está tudo retinho Agora eu tenho que botar alguns grampos maiores Apertando de cima para baixo E pronto Recolhi a cola E o pau que nasceu torto Tocinha e direitou Pronto, gente Tudo coladinho Tem três horas que eu estou fazendo isso daqui Acreditam? Agora eu tenho que vir recolhendo essa cola que esburrou Aí amanhã o Falso já pode trabalhar aqui O Falso estava trabalhando aqui comigo Mas não estava dando muito certo Pó para um lado Eu indo para um lado e indo para o outro Ele está com o joelho dolorido Dormiu de mau jeito lá no joelho Aí tirou a tarde de folga E eu pude trabalhar aqui Mais tranquila Agora sim finalizado Cinco e meia da tarde Tudo coladinho Reto Na medida do possível Agora o Falso Depois do seco vai dar um acabamentozinho Nos cantinhos que eu não consegui botar reto Mas ficou um serviço bom Ingeri Estou quase Ingerindo A minha meta diária de água E agora Vamos para as funções Noturnas da casa A soca já se jogou dentro da água E aqui temos um pôr do sol Show de bola Olha a onda moqueca Agora eu vou dobrar as roupas E normalmente eu dobro as Assistindo Pingo no ziz Para o jantar Gente Eu tinha uma sopinha de quinoa Que sobrou Do jantar Passado aí Estava na geladeira E agora eu só vou dar uma incrementada Aqui com os ovinhos Hoje é o dia do ovo aqui em casa Perceberam né E pronto Que a sopa está gostosa Pessoal Ontem Eu estava gravando o vídeo Esqueci de gravar o final Dormi Esqueci o final Vou gravar agora E Falso já deu uma limpeza aqui E já dá para ver melhorzinho Como ficou Ficou bom Falso? Ficou Ficou bem colado Ficou bem colado Pera aí Deixa eu mostrar Sua afeição me elogiando Ontem Ontem você estava meio azedinho Falso Você estava meio azedinho Estava com o joelho doendo Machucado Hoje já deu um sorrisinho E está melhor Está melhor E aí Falso Como ficou o serviço? Às vezes ela acordou melhor hoje O serviço foi bom Pronto Ficou ótimo Bem colado Essa madeira é difícil Colocar no lugar E Por causa Se você notar Tem olho Esse olho puxa É um inferno Se não ficar bem grapeado À noite ele trabalha E agora de manhã Está tudo certinho Agora estou fazendo O acabamento certinho Nele ali E depois a gente corta Pronto Ficou ótimo Parabéns E foi isso tudo Povo do Mar E aí Gostaram do videozinho Da semana Aí no vlogzinho Vou fazer os videozinhos E assim Uma vez por semana E pecar Está um dia aqui Nas quartas-feiras Vai ser temperado Com a vida da Guta Dia a dia dela É E Fausto Só de coadjuvante É Eu só de carona Porque A minha vida É trabalhar aqui E quando eu vou lá Eu vou no mundo dela Vou deixar para ele falar Mais nos videos de domingo Mas eu vou falar Mais nos de quarta Agora Vamos ver como é que é E eu vou E eu vou E eu vou Ai gente As palavras Sobrem Eu vou Mesclar Mesclar com videos Do antigo canal Também A gente vai ter Da nossa vida Para a igreja Vida náutica Para a igreja A Guta vai sempre Colocar uma pitadinha Eu tenho que dar Umas edições Trocar as músicas Aí eu vou Mesclar Os nossos vlogs Durante a semana Com os videos Do canal antigo E foi isso tudo Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários Sugestões Porque estou Um videozinho diferente Não está tão diferente Do que eu faço no domingo Mas eu peguei um dia E gravei Da manhã Que a gente acordou Até a noite Então escrevam aí nos comentários O que vocês acharam Beleza? Tchau, tchau